Galera, bom dia! Não sei se vai dar pra pegar o trecho ruim, olha a trepidação dessa estrada, destruída, estourada, né? Isso aqui é uma das, como é que a gente chama? É uma das concessões feitas no governo anterior. Acho que o governo atual tinha que cancelar a concessão de todo mundo que fez no governo anterior na rodovia federal. Essa rodovia nunca prestou, é um lixo. E a empresa que ia administrar essa rodovia aqui, não tem... Eu não vou falar palavrão aqui, mas é falta de vergonha e respeito com quem tá pagando pedágio. Você tem que andar no acostamento, na metade do acostamento torto pra não ficar destruindo o caminhão nessa buraqueira aqui, gente. O nome da concessionária é Via Bahia. Cadê o governo federal que não suspendeu esse contrato aí, que veio de outros governos aí? Vai saber como é que foi feito, né? Como é que ganharam essa licitação. Porque se ganhou, tudo bem, mas não tá fazendo o papel dele. Nunca prestou, desde que ganhou. Desde 2014, sei lá, que ganhou isso aqui. Olha a destruição disso aqui. Olha aí, pessoal. Você tá na BR-116, desde Feira de Santana até acabar a concessão ali, é destruída. Lá em Minas Gerais era melhor do que ontem que tem concessão. Você paga o pedágio pra estragar o caminhão. Hoje o vídeo é rodovia sob concessão destruída. O governo federal tem que cancelar, suspender essa concessão, porque a partir da hora que ela não cumpre o papel dela, tem que perder a concessão. E pode. Não sei como é que é o contrato, mas qualquer contrato fala isso. Se você deixou de cumprir as normas do contrato, que é cuidar da rodovia, zelar do asfalto. Olha a entrada aqui, o pulo que eu vou dar. Ficou olhando, ó. Olha, tô subindo na escada, no pé do pedágio, tem que passar a 10, porque senão desmancha o caminhão. Olha isso. Ali pra trás tava pior. Olha a sujeira que tá isso aqui. Você sabe que sujeira é essa aqui? É a água da base, da embaixo do asfalto, passando pra cima. Aqui, olha o buraco, ó. Olha o buraco. Acabei de pagar o pedágio pra cair no buraco. Atenção, Brasil. Atenção, governo federal. Se você tá fazendo passeata de moto aí, governo federal, faz passeata de moto aqui nessa estrada lixo aqui, ó. Pra você ver a destruição. Vamos ver se você consegue parar em cima da moto aí, o capacete não vai cair da cabeça. Rodovia destruída na Bahia. De Feira de Santana começa a destruição, até onde que termina essa concessão. Porque todo lugar dela nunca prestou, desde o lançamento. Marco Antônio Caciquinho, Marco Pelas Estradas da Vida, motorista, carreteiro, há 25 anos e no total há 39. Fala o que sabe, fala o que conhece e fala a verdade. Isso aqui, olha a destruição dessa rodovia. Isso aqui é umidade na base. Vai vendo, saindo pra fora. Toda destruída. Olha o caindo que eu tô passando. BR-116, KM-483, município. Tá escrito aqui, ó. Agora já está em Rafael Jambeiro. Eu passei Feira, eu passei Santo Estevo e até agora destruída. Eu até esqueci de filmar lá pra trás, que eu tava concentrado aqui no vídeo das coisas. Olha aí, olha a trepidação. A BR mais destruída, né, que eu tô vendo aqui, que cobra pedagem é essa. Lá em São Paulo, tudo caro, uma vergonha pedagem. Por isso que eu falo, tem lugar que tem que pôr pedagem pra causa de segurança. E tem lugar que tem que tirar o pedagem, porque não tem nem rodovia pra andar. E nem segurança. Qual segurança você tá tendo num lugar desse aqui? Arriscado você bater, tombar, destruir a carga e entregar um... Se você estiver levando bolacha, é só levar os pedaços pro cliente. Se estiver levando vidro, vai quebrar. Porque a rodovia vai dar mais de 70 quilômetros de rodovia destruída. Muito mais. Olha isso. Vai até na divisa lá. Até na divisa alegre lá, desse jeito aí. Pega um pedacinho bom, pega um pedação destruído, pega um pedacinho bom, resta um destruído. Acabou a seriedade nesse país. Com os contratos, com as concessões. A rodovia, isso aqui é sujeira. Olha, se você passa um automóvel chovendo aqui, não sobra um carro limpo. Porque a base tá soltando o chorume da água pra cima. O chorume da base é porque vai trincando, vai entrando. A infiltração, ela vai afundando, fazendo esses afundamentos aqui, ó. Não tem condições. Vejam como é o Brasil, pessoal, que... Os investidores que querem investir no Brasil. Vejam só. Como é que você vai acreditar num país desse? Um país que tá brigando por várias situações. Eleições mais justas, com voto impresso, pra caso auditar se precisar de alguma coisa. Ninguém quer fazer. Vai vendo. Aí como é que o nosso vão ter os investimentos externos aqui? Um país desse. Um país que a carne, o brasileiro que produz, que trabalha, que carrega tudo, não dá conta de comprar mais. Outro absurdo, o leite ficou muito caro, o queijo tá caro. Então, e ainda tem concessões de pedágio que quem duplicou isso aqui não foi a via que pegou a concessão. Foi o governo federal. Posso estar enganado, mas foi no começo. Tá aí. Destruição total. Derramaram a tinta. Tem um pedacinho bom, o resto destruído. Um pedacinho, principalmente das baixadas. Então esse país não tem condição mais. Tá na hora de a população respirar. Respirar, a população brasileira não gosta de confusão. Mas não tem condições. Se você não tomar conta da sua casa, você vai ser jogado fora dela. É o que tá acontecendo aqui no Brasil. Nós fomos botados pra fora da nossa casa. Como? A nossa casa é imposto justo, né? É alimentação barata pra quem paga os impostos. Olha lá, olha a destruição. Tem que andar na acostamento. Eu vou andar dentro do buraco e você vê a destruição, ó. Ó, ó, ó o buraco. Ó, ó o caminhão balançando. Verdade, o injusto cobrado na Bahia. Tem que suspender urgente o contrato dessa empresa aqui. Não é só essa não, hein? Tumiara lá, ó, a Triunfo. Também tá destruída aquela rodovia. Ninguém fala nada. Ah, pandemia. Pandemia é nada. Serviço essencial não parou. Verdade é essencial porque cobrou do mesmo jeito. Então ele é essencial. Tá aí a vergonha. A vergonha de andar numa rodovia paga desse jeito aqui. É buraco, trepidação, sujeira. Né? Mato que ninguém corta. Olha o buraco. Olha o buraco. Porque esse caminhão é macio demais da conta. É um caminhão DARF. Ó, ó o buraco. Você nem sente. Um caminhão muito macio que você tem que ter cuidado se não você estraga o caminhão. Porque ele é tão macio que ele quase nem sente a trepidação. Mas a carga lá atrás acende. Mas o outro caminhão que passa acende. Beleza? Olha a destruição da BR-116 de Feira de Santana até o fim da concessão. E a concessão aqui é via Bahia. Atenção. Atenção Brasil. Atenção Governo Federal. Pelo amor de Deus. Pega as rédeas desse país aí e vão tomar conta. Né? População exige. Carne barata. Preço justo. Se o China, não sei quem, tá pagando melhor aí. Problema deles. Mas pra nós aqui. Ah, não quer tabelamento. Tem que ter sim. Tem que ter tabelamento ou então ter um limite de teto. Se tem um limite do INSS pra você aposentar, tem que ter um limite. A carne vai ser vendida pra fora, mas pro Brasil não pode passar disso. Não vão tabelar, deixa a concorrência. Mas aqui é falta de respeito. O combustível. Ó o preço que tá o combustível. Seis reais a gasolina. Seis e vinte e nove. Que eu vi ali atrás. Não tem condição. Alguma coisa tem que mudar nesse país. Atenção, pessoal. Quando for votar, escolham novas cabeças, novas pessoas, independente da idade que seja. Mas vamos tirar todo mundo que tá nesse poder aí. Vamos trocar tudo. Né? Eu tô falando principalmente, independente de quem vai ser o presidente. Eu tô falando do legislativo onde fazem as leis. Onde fazem as leis. Onde decidem o que vai ser de sua vida. O executivo só executa, só faz. Só divide o seu dinheiro, paga as suas contas, paga as contas do nosso país. Beleza? Tá aí, ó. Um pedágio cobrado caro. Se eu andar no acostamento eu ganho uma multa de mil reais ou mais. E se eu andar na pista, na faixa da esquerda, eu vou ser multado. Eu sou obrigado a andar, vou a 60 por hora, desviando de buraco. Porque o país não está sendo sério, não está fiscalizando. E a verdade é o seguinte, o nosso voto tá totalmente errado. Para um país melhor, votem correto. Rodovia destruída, carne cara, combustível caro. Sua vida, daqueles tapinhas nas costas que você bateu na época da eleição. Tá aí o resultado. Marco, prestado da vida, muito obrigado aí. Votem no padeiro, votem no motorista, votem no escrivão de polícia, votem no pastor, no padre. Quem quer que seja. Mas vamos trocar tudo, porque senão não conserta esse país. Muito obrigado, bom dia. Data de hoje, vamos assinar dia 10 do 8, né? De 2021. Bacana, feira de Santana, a Divisa Alegre, não tem estrada. Muito obrigado. Pensem bem, hein? Lembrem dos seus filhos, dos seus netos. Não sejam egoístas, só pensem em você. Tudo de bom. Agora vamos enfrentar mais destruição. Olha aí. Tchau, tchau, hein? Olha. Rodovia cobrada. Só destruição.